E aí pessoal, mais um vídeo. Dessa vez eu tenho um vídeo bem rapidinho, tá? Eu comprei uma câmera hoje, nova câmera do vlog, aguardem. Comprei uma câmera e com a nota fiscal eu quero mostrar pra vocês uma coisa bem legal daqui, que é o sistema de tributação canadense, tá? Ele é um pouquinho diferente, completamente diferente na verdade, do sistema brasileiro. E com a nota eu vou demonstrar como é que ele funciona pra vocês. Bem, é o seguinte, a câmera que eu comprei saiu em dinheiro bruto com desconto, R$199,99, mas um cartão que eu comprei saiu por R$9,99. O subtotal seria R$209,98 e existem três taxinhas aqui embaixo, uma de R$0,40, uma de R$10,52 e uma de R$14,73. Essa primeira, esse EHF, não é um imposto. Isso daqui vai ser o chamado Environmental Handling Fees, ok? Esse dinheiro, ele vai para um fundo da província destinado à reciclagem e à manejo de resíduos sólidos, essas coisas que são bem comuns aqui mesmo. Todo mundo tem que separar o lixo, plástico, alumínio, metal, coisa do tipo. E esse dinheiro vai para programas desse tipo. O GST, ele vai ser o Goods and Services Tax. Esse vai ser um imposto do Canadá, um imposto federal, e que a gente sempre vai ter que pagar esse, tá? Esse daqui, dependendo do estado, esse PST, ele vai ser maior ou menor. Aqui, ele é de 15%, se eu não me engano. Esse daqui é o chamado Provincial Sale Tax. Ele se vai variar conforme a província. Aqui em Brilicho, Colômbia, tem uma taxação diferente das demais províncias, porque é tudo bem separadinho, cada província tem a sua tributação. Isso vai diferenciar de estado para estado. Daí, o subtotal de R$ 235,66. Então, gente, como vocês viram, a tributação aqui é feita separadamente. Às vezes, isso é um empecilho, é um problema, porque as pessoas vão lá fazer a feira do mês, por exemplo. Aí, o cara leva para a loja R$ 200. Ele vai enchendo o carrinho lá, até dar R$ 200 no calculador, até dar R$ 200 no papel. Mas, depois, lá no caixa, que a tributação vai ser feita. Isso vai variar de província para província. Se eu não me engano, aqui em Brilicho, Colômbia, é 5% em cima de alimentos, e 15% em cima de produtos manufaturados, manufaturados, por exemplo, eletrônicos, carros, motos e coisas do tipo. Eu vou deixar aqui linkado alguns sites que vão dar uma ilustrada, vão dar uma diferenciada e vão explicar melhor as formas de tributação, variando de província para província, inclusive aqui em Brilicho, Colômbia. Está certo? Só foi um videozinho rapidinho. A gente se vê depois. Até mais!